Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Se liga nas novidades que bombaram na internet. Inscreva-se, assim você recebe tudo em primeira mão. E quem acompanhou a treta entre Luba e Kéfera, sem dúvida, foi um dos assuntos mais falados ontem e ainda vai render. Ele fez um vídeo resposta aos tweets feitos por internautas e também respondeu as coisas que a Kéfera disse sobre ele no Twitter. O vídeo do Luba, ele estava gravando enquanto a treta estava acontecendo e por isso ele só falou sobre os tweets da Kéfera no final do vídeo e disse que tudo que ele tinha para dizer já foi dito. Ele reforçou e disse que o problema não é o lugar da fala e sim que pessoas que usam isso como argumento para calar o outro ao invés de discutir o assunto. Sobre o tweet de um internauta que falava que ele teria um ódio incontrolável por ela e que ela concordou dizendo que isso é desde 2010, o Luba disse que isso não existe, que ele não tem nenhum ódio contra a Kéfera, apenas não concorda com a postura dela no episódio da Fátima Bernardes. Outros youtubers comentaram o caso como Maíra Medeiros e disse que o que mais choca no rolê Luba-Kéfera são os comentários do vídeo do Luba e os comentários no Instagram da Kéfera, apenas. A Alexandra Gurgel, do canal Alexandrismos, também fez um vídeo sobre o assunto e deu a sua opinião sobre os fatos. Mas parece que o discurso da youtuber não foi muito bem aceito por quem assistiu. Os principais comentários do vídeo são críticas, muitos dizendo que a Alexandra passou pano para a Kéfera, já que as duas são bem próximas. Passou pano para a amiguinha nível hard, lamentável. Eu vi esse vídeo mais de uma vez e até agora não achei a crítica que você fez à Kéfera, famosa passando o pano. Para você conferir na íntegra essa publicação, a do Luba e todas as outras que eu mencionar nesse vídeo, estará tudinho aqui no box de descrição. E Luisa Corse fez um vídeo no estilo vlog, mostrando um pouco da sua rotina e a arrumação do seu guarda-roupa. Mas no início do vídeo, ela deu uma declaração que está rendendo polêmica nos comentários. Ela disse que foi a uma estética para fazer alguns procedimentos para perder algumas gordurinhas. E isso rendeu. Algumas seguidoras disseram que estão cansadas de ouvir a Luisa fazer sempre os mesmos comentários sobre o seu corpo. Uma delas disse, inclusive, que não conseguiu assistir o vídeo até o final por causa dos gatilhos em relação ao corpo. Cada um cuida do seu corpo como quer. E se tu acha que precisa fazer um tratamento para gordurinhas, faça. Só que quem acompanha teus vídeos sabe o quanto soa obsessiva a tua preocupação com o corpo. Toda vez que mostra que está comendo algo mais calórico, com gordura, rola um comentário em relação ao corpo. E espero que não comentem que tu te preocupa com a tua saúde. Se a preocupação, a obsessão fosse com saúde, tu não tomaria a quantidade de Coca Zero que toma. Eu sempre tento retomar para o teu canal porque adoro os teus vídeos, mas é realmente muito complicado assistir e sempre ouvir um comentário para fazer eu me sentir mal comigo mesma e questionar o que eu vejo no espelho. A Luísa não chegou a responder diretamente, mas curtiu alguns comentários que respondiam a esses outros criticando. Minha gente, ela quer e pode se manter do jeito que ela gosta. Essa geração diz o tempo todo que todo mundo pode ser o que quiser, mas quando vai contra o que você pensa, já não pode. Reflitam mais sobre liberdade. E ontem o rato borrachudo estava fazendo uma live lá no Facebook e parece que ele dormiu durante a transmissão. Isso preocupou alguns fãs se ele realmente estava dormindo ou se tinha passado mal. E a Malena falou no Twitter que foi até lá a casa dele para ver o que tinha acontecido. Galera, estou ciente do bagulho do rato. Estou indo lá na casa dele tentar acordar ele. E depois ela tranquilizou e disse que ele está bem. Só estava dormindo mesmo. E com todas as polêmicas recentes envolvendo sorteios, Luca Rangel foi todo trabalhado no deboche falar sobre o assunto. Ele postou uma foto em cima da cama, cheio de tralhas em cima, e ainda colocou a seguinte legenda. Vocês acharam que não ia ter sorteio, né? Vídeo oficial. Para participar, é só marcar três amigos desocupados e seguir as 999 pessoas que eu sigo. É rapidinho, juro. Boa sorte. O resultado sai dia 30 de fevereiro. Nos stories, ele falou mais um pouco sobre esse deboche. Olha só. Gente, para algumas pessoas está parecendo que eu sigo 999 pessoas. Para outras estão parecendo que eu sigo mil. Então, dei a follow em uma, porque aí acho que vai balancear para todo mundo. Para vocês continuarem podendo seguir o sorteio, tá bom? As regras. Porque eu sou uma pessoa que eu quero estar dentro das regras. Então, eu não gosto de fazer esses sorteios sem estar dentro das regras. Então, eu estou fazendo tudo para estar dentro das regras. E eu já falei que o resultado sai dia 30 de fevereiro. Não vai sair antes, não vai sair depois. É dia 30. Então, é isso. Então, é isso. Não adianta, não adianta, vir pedir para sair o sorteio antes. Não adianta marcar mais de três amigos. Não adianta seguir mil e uma pessoas, porque eu pedi para seguir 999. Tá bom? Agora, tem muita gente me perguntando o seguinte. Rangel, posso marcar várias vezes as três pessoas? Posso comentar várias vezes? Gente, quantas vezes vocês quiserem? Quantas vezes vocês quiserem? Tem como... Pode participar. Da forma que quiser. Gente, quer saber? Acabou regra. Acabou regra. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de estar nas regras. Então, faz o que vocês quiserem. Marca quem quiser. Pode marcar repetido. Não tem problema. Acabei de quebrar as regras. O que eu sorteio é meu. E atenção, notícia com spoiler. Se você não viu se Gabi e Saulo estão esperando um menino ou uma menina, pule esse vídeo agora, porque eu vou contar. Em um chá de revelação luxuoso em Angra dos Reis, eles revelaram para eles, família e também para todos os internautas, se estão esperando um menino ou uma menina. A novidade aconteceu em um show de fogos de artifício e toda a mansão iluminada na cor azul. Eles revelaram ainda nas suas redes sociais que esse era o grande sonho. Mas as novidades não pararam por aí. Saulo fez uma grande surpresa. Postou no YouTube o vídeo de uma música que fez para a Gabi com um clipe super fofo. A letra emocionou os fãs e também os que nem são tão fãs assim do casal. Para conferir, o link vai estar aqui na descrição. Pois é, tudo muito lindo, tudo muito fofo, mas teve treta. É impossível falar de família Pôncio e não lembrar do caso da Letícia Almeida. E é claro que os internautas lembraram disso. E na foto do Jonathan Couto comentaram, tomara que não seja o seu filho de novo. E ele respondeu, a Gabi tem caráter e eu aprendi com os meus erros. Beijos, seja feliz. Para quem não lembra toda a enrolação dessa história é que Letícia foi namorada de Saulo e teve um filho com o concunhado dela, enquanto namorava com o Saulo. Depois descobriu-se que a filha não era do Saulo, ele registrou, foram para a justiça, deu briga. É uma confusão imensa e tem uma playlist com toda essa história completa aqui no canal. O link está na descrição. Nas fotos da Letícia também comentaram sobre o caso. Onde vejo o pai nunca postou nada relacionado à filha. Por que ele deveria deixá-lo ver a criança? Os dois são errados sim, foram irresponsáveis sim, foram cruéis sim. Mas disso nasceu uma bebê que não tem culpa de nada. A mãe, pelo que vejo, exerce muito bem a função de mãe. E o pai? Eu, no lugar dela, também queria minha filha bem distante dele. A Letícia rebateu. Não impeço nada e nem posso. Não tenho culpa se existe um homem de merda. Tá chato isso já. Mas a treta não parou ainda por aí. E teve mais comentários. Naquela foto que eu falei primeiro, onde o Jonathan falou sobre o assunto, a Letícia comentou com o Instagram da filha, Amadá. Jonathan Couto, é muito fácil falar que aprendeu com os erros e nem procurar saber se a filha está bem. Né, bonequinho marionete de pastor? É treta. Os créditos dessas imagens são do Instagram subcelebrities que voltou à ativa e fez uma cobertura completa do chá de revelação. O link na descrição. E ontem foi ao ar a grande final do reality show do canal Diva Depressão organizado pela Dia Estúdio. E atenção, mais um spoiler. Vou acabar revelando quem venceu a primeira temporada desse reality que movimentou as redes sociais. E os internautas já querem uma segunda temporada. Em uma disputa acirrada, Renata venceu com 51,5% dos votos. Vitória ficou com 48,5%. E foram quase 300 mil votos computados no site. Que chegou a sair do ar quando foram abertas as votações. E aí, curtiu as novidades? Me conta aqui nos comentários o que você achou dessas notícias. Compartilhe com os seus amigos. Assim todo mundo fica sabendo as babadas da internet. Eu vejo vocês depois. Até mais! E aí, curtiu as notícias.